Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, eu vim aqui trazer para vocês sua maior, sua melhor oportunidade para vocês que estavam procurando bores com muita qualidade, com entrega garantida para todo o Brasil, encontrou o lugar certo. Eu falo aqui para vocês da Nani Girls. A Nani Girls, eles trabalham com esses lindos bores, que é uma das melhores malhas, viu gente? Eles trabalham no tecido Beach Gloss. Beach Gloss é um dos melhores tecidos, mercadoria com muita qualidade para você levar para sua loja e deixar seus clientes muito satisfeitos. O envio é a partir de 10 peças. Ele já envia através de correios, excursões, transportadora. Aqui já são amigos, parceiros, entrega super garantida para todo o Brasil. Vocês vão encontrar bores a partir de 40 reais. Vai variar muito de preço, viu gente? Variou muito de preço. E o bom é porque você vai levar mercadoria de muita qualidade. Como vocês estão vendo aí as modelos vestidas, gente? É peças para você levar para a sua loja e com certeza ser sucesso e arrebentos de venda. E se os clientes saem satisfeitos com o produto, olha esse modelinho. Exclusive esse modelinho aqui de flor, eles ficam no valor de 45, certo? Mas tem a partir de 40. E variam por preço, certo? Variou muito por preço cada modelo. Então, está com preço surreal. Mercadoria super de qualidade. Entrega super garantida. Tem o Instagram da marca também para vocês ir lá acompanhar. Aqui, Naniguel, certo? Vai ter também o WhatsApp de venda. Na descrição do vídeo eu vou deixar links do WhatsApp. E também através do Instagram deles também tem a Bill, certo? Do Instagram que vocês vão ter acesso a três atendentes no WhatsApp. Na descrição do vídeo também vou deixar dois links de contato para vocês serem atendidos. Com certeza eles estão prontos a atender o cliente. Entrega bem certinho. Podem comprar que a entrega deles é garantida. WhatsApp é 819-9458-1983. Vocês vão falar com Lorena. Corre e soca a loja.